Fala turminha, beleza né? Tudo certo? Estou com esse centro aí, turma, no Media Box É, cliente disse, esse aqui é o HDTVB3 Cliente disse que ele fica desligando sozinho, fica desligando Eu liguei ele aqui, aí já deu imagem aqui, essa mensagem do cartão Mas o cliente não me falou nada de cartão, então eu não vou esquentar com isso aqui não Olha lá O nome do cartão blá blá blá, não vou esquentar com isso aí não Beleza, ele disse que fica desligando Quando eu liguei ele, turma, na tomada, eu já escuto um chiado Eu acho que aí vocês não vão ouvir não, mas tá um chiado bem fininho Típico capacitor seco, mas como eu não tenho a antena parabólica aqui Não vai ter como mostrar ele desligando Ah não, ele desligou Ele deu o LED vermelho, ele apagou ali, eu pensei que era o mau contato no cabo Mas não, ele deu uma reiniciada aqui, voltou pro LED vermelho E deu o verde É porque eu peguei nele aqui, em março, ele reiniciou sozinho, não foi o que eu tirei da tomada Eu pensei que era o mau contato aqui, mas não é Olha lá, desligou de novo aí, turma Agora sim, ainda bem que deu o BO Quer dizer, ele fica aí ó, fazendo isso, LED vermelho Vamos ver se ele vai pro verde, olha lá, foi pro verde sozinho É isso que o cliente falou, que ele fica se desligando, reiniciando aqui toda hora Acho que agora ele deu uma aquecidinha e começou a dar o problema O LED pisca aí, já ligou de novo Vamos esperar, eu acho que vai desligar a mão uma vez Porque agora ele deve tá quente Aí, desligou de novo, eu tô com ele quieta lá Perdeu o vídeo, então é isso aí Então aí deu o BOzinho aqui, turma E a única coisa que eu percebi, ó Que na saída aqui, ó Tá variando a tensão, ó Agora ele tá ligando Aqui eu uso uma aguinha aqui Vamos ver se ele vai lá Ele tinha dado uns 21V aqui Ó, vixi maria 47V, tá loucão aqui Mas antes dele começar a reiniciar Tava 21V, 21V Quebradinho Só sei que ele tá variando as tensão aqui Quer dizer, aqui não tem nada Ou essa aguinha minha tá cheia de cola Peraí, deixa eu pegar outra aguinha aqui Eu fico mexendo com cola com essas agulhas Não, é isso mesmo Olha lá 24, 30, 7, 24 Isso é porque ele tá reiniciando Tá tudo doido isso aqui Então vamos desmontar ele Tirei da tomada Tirei o cabo E ver o que que tá acontecendo Eu acho que é capacitorzinho estufado Que eu tô escutando um chiado aqui Então vou tirar as travinhas aqui, turma Ó, vamos abrir Depois a gente vê esse negócio do cartão Ó, o cliente não reclamou do cartão É, já deu uma olhada aqui, turma Tava faltando um parafuso daqui Faltando, né Já deu uma Desanimada E olhando aí, turma Tem umas bolotas de solda ali Eu tô achando que já trocaram Já trocaram isso aqui Porque fabricando Não ia pra um capacitor verde E outro preto aqui, não Sem falar que esse tá amassado Parece que alguém Macetou isso por cima Só falta esse tava inchado E alguém foi Massou isso pra baixo Achando que resolve Mas não resolve Tem que trocar E agora, o que eu vou fazer Vamos medir se essa variação Tá vindo direto da fonte Ou se tá vindo de algum regulador Porque pode ser que tá variando aqui Ou variando em algumas bobinas Se aqui tiver firme Variando nas bobinas Pode ser os regulador aqui Aqui tem que ter cuidado, viu, turma Daqui pra cá dá choque, viu Então, cuidado Deixa eu achar aqui o negativo Tá variando aqui Tá dando 30 volts Variando Não, então a fonte ali Não tá prestando não Tá ruim mesmo essa fonte Porque aqui, ó Se a fonte tivesse fixa E aqui variando 5 volts aqui Ou aqui Aí eu poderia entender Que seria algum regulador Mas aqui não tá variando nada Só a fonte mesmo Eu tô achando ela muito alta 30, né? Vai pancada Não sei lá Quer dizer, tá variando aqui Então eu já vou tirar Vamos trabalhar nessa fonte Esse machucadinho aqui, turma Eu fui brincar com o saquinho de pancada Que eu comprei E não pus luva Por isso que eu me lasquei tudo aqui Acontece Então vamos lá Vou tirar aqui, ó Primeiramente Mede se descarregou Esse capacitor Pra não levar choque Ixi, já tá mexido aqui mesmo Olha a polota de solda aqui Pra não levar choque A gente testa os grandão aqui Vê se não tá carregado Com os 300 volts pra lá Que eu não quero levar o choque E como foi tudo mexido isso aqui Eu vou tirar esse capacitor tudo E testar um por um Que eu tô escutando um chiado Tem que ser igual ao detetive Tô escutando chiado Tá amassado a cabecinha desse Parece que tá uma coisa crescendo aqui Então eu vou tirar esses quatro Um, dois, três, quatro Testar esse tudo Parece que tá aquele pequenininho ali Mexer Beleza? Então eu vou tá tirando aqui E ver Aí, ó Eu não faço uma sordinha dessa aqui Então o cidadão trocou só isso Porque esse aqui é o original O original é verde Esse aqui é mil por vinte e cinco E colocar um aqui Duzentos e vinte Agora eu fico em dúvida Será que o original é duzentos e vinte mesmo? Não sei Vou tirar aqui e ver É, acho que eu paguei a língua aí Turma Deu uma olhada na internet Fonte, receptor, B3 Pra mim ver isso aqui Realmente fabricando depois um preto e um verde Então Eu acho que, não sei Talvez só tentar ressoldar aqui Né? Normal isso aqui Também vi lá Tá na faixa de duzentos reais Essa fonte, viu turma? Quem não tem as manhas Já quiser E a fonte estiver estragada É duzentos pilas Lá no mercado livre É, aqui é curva de rir mesmo Aí eu tô aqui, né? Analisando a fonte Porque antes de mexer Eu gosto de saber Por que que fizeram Esse borrinho aqui Analisando Aí eu vi que mexer No oscilador aqui, ó E olha aí, litro Tá faltando peça Bem nesse setor aqui, ó Eu tenho um vídeo Desse aí também Que eu vou consertando Um receptor desse Aí eu fui lá Assistir meu vídeo, né? Consegui ver Que aqui, ó Nesse R7 aqui Era pra ter um resistorzinho aí, ó R7 E ele vem ligado aqui, ó Se eu não me engano Esse cara aí É o É o TL431 Esse transistor aqui, ó Eu não sei Mas pode ser que ele faz A função do TL431 Porque É Tem só um código nele Eu também não olhei, né? Devia ter olhado o código dele Mas quer dizer Vou gastar Nelômbro com isso aqui agora, não Eu só imaginei isso Pode ser que é o TL431 E ele faz a fonte regular Por isso que a fonte tá doida aqui Tá dando 30 Tá dando pra... Então quer dizer que esse cara Tá funcionando Alguém trocou ele É isso que eu tô Imaginando Alguém trocou ele Só que O ferro de soldo do rapaz Deve ter rapado aqui E deve ter arrancado peça Pode ver que ali tem O sinal onde o ferro pegou Ali também Nesse capacitorzinho É isso que eu tô entendendo Aí eu tô aqui Vasculhando a internet Vasculhando E eu não tô achando O valor desse R7 Aí eu fui procurar Na minha bagunça Consegui achar um receptor igual Que sorte Isso aqui é de outro cliente Aqui Mas tá escrito Que processador queimado Aqui Processador Pôs o dedo Porque tá o número dele lá Tá escrito Que processador queimado Eu poderia muito bem Pegar essa fonte aqui Que tá praticamente nova E pôr no lugar Né turma Mas eu não vou fazer isso Eu vou tirar a medida aqui Do R7 Pode ser que ia ajudar Alguém aí Alguém que foi Fez o mesmo Probleminha Rapou ali E arrancou o R7 Do lugar Então vamos ver Dá pra ver a diferença aí Olha Esse aqui é onde os caras Meio tragam o chave ali Eu vou ter que medir Esse capacitor aqui Esse aqui não Esse aqui tá tudo novo Então dá pra ver Que é outra fonte Esse aqui é o processador Que foi pro saco Caiu um raio Eu tô lembrando agora Vamos medir o R7 Larga de rodo Vamos medir o valor Desresista E colocar o igual ali Que eu acho que já vai resolver Que talvez o cara trocou E não arrancou o trem E a fonte ficou desregulada E vieram aqui Por quê? Porque tá faltando parafuso Tá faltando parafuso E tá catucado de solda Então pode ser Que vai ser isso mesmo Tirar uma medida por alta aqui Porque eu sei que na placa aqui Eu altero um pouco Nem mais vamos ver 13K Vou ter que tirar ele Porque 13K Eu não conheço Existe de 13 não Conheço de 10 De 21 quebrado Vou ter que arredar ele Pra mim ver aqui Um ferrinho de solda Só arredar ele no lugar E a gente mede ele Fora da placa Já deu um cavalo de pau nele Ali de ladinho Dá pra gente medir Vamos medir Vamos medir Aqui ele vai dar 78K E aí 100K Também não tem resiste 78K 80K Eu vou arriscar Vou pôr um de 100K no lugar Vou tirar aqui Que eu vou voltar o resistor Pro lugar e ligar Pra mim medir A tensão de saída da fonte Eu acho que dependendo Do resistor que tiver aqui Vai alterar aqui Eu tô imaginando isso Vou pôr no lugar E vamos ligar essa fonte aqui Pra ver Antes que eu esqueça Tá escrito JS Nesse transistorzinho aqui JS Depois a gente vê Se ele é o TL mesmo Eu já liguei aqui Essa fonte Ela também tá dando um chiadinho Então pode ser que seja normal E aqui a gente tem 20V certinho 20.5 20V Beleza Então eu vou pôr um resistor De 100K Aqui Se regular 20V Ali É isso mesmo 78K Eu acho que é meio impossível Achar um desse valor Eu pego uma placa de notebook Eu fico procurando Testando um por um Por isso que eu não vou filmar Eu pego a placa E fico testando um por um Até achar um resistor De 80K 100K Um meio que perto de 78 Eu vou soldar ali Beleza Achei um aqui Turma De 100K 100K É o que eu achei Vou pôr Coloquei aqui Turma E agora eu consegui Mas só que tá variando ainda Tá variando Mais pouco Mas tá Eu tô escutando um chiado ainda Vou verificar esses capacitors Um por um aqui Pra ver se tem algum rumo Porque se eu manter Essa fonte aqui Nos 25K Eu creio que não tem problema Mas aí eu vou ter que baixar Ali de 100K Pra chegar a 78K Nós temos que fazer Alguma associação Então Vou pensar aqui Talvez Dois resistors De 150K Vai dar 70 Vou pensar aqui Que eu vou plantar Beleza Eu já peguei aqui Esse capacitor de 1000 Aqui Que tava lá Aqui eu já testei Tá tudo batendo Certinho Só que esse de 1000 Por 25K Verde grandão Ele tá dando 200K Tá bem ruim Mesmo Esse aqui Esse 220K Tá dando 200K Também Então eu vou trocar Logo esses dois O de 1000 E o de 220K Troca logo os dois Tipo Lembra que a fonte Tava dando 30 e tantos volts Aqui na saída Senão o povo vai ficar perdido Ah mal Defeitar o capacitor Ou falta do resistor O capacitor Faz a fonte Perder potência Quer dizer Depois que eu posto O capacitor Eu creio que vai travar Em 25 Aqui Que não vai ficar caindo Eu acho que ainda bem Que esse capacitor Tava ruim Senão Ou pode ser Que estragou eles Pode ser isso também Então vamos pensar aqui Pode ser que eles estragou Porque não puseram O resisto aqui De regular a fonte Eu tô falando mais ou menos Igual da taxa do CI Aqui subiu Pra 30 e tantos volts O capacitor aguenta Até 25 Ó então eu não posso Deixar com 25 Porque ele aguenta Até 25 volts Pode ser que ele danificou Por causa disso Se eu posto o capacitor Aqui eu creio que Vai travar em 25 Mas aí eu vou ter que Baixar o resistor aqui Pra um 70K Pra poder cair Pra 20 volts aqui Que é o que tá escrito Aqui no pino Então eu vou ter que baixar 20 volts Beleza Bom Peguei aqui os capacitores Novos Vamos testar de novo Pra não achar Que é o capacete Que tá roubando Eu vou porque De qualquer jeito Ó 900 e uns Quebrada Aqui o capacitor novo Esse é de 220 Tá dando 190 Tá dando Mesmo que isso aqui Mas vou trocar Por desencargo de consciência Até que Esse tá até novo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não Eu vou economizar Meu dinheirinho Vou guardar Isso aqui pra trás Vou trocar Só esses dois Mesmo Porque esse aqui Tá bom Pra que trocar Né? Vamos economizar Pronto Vamos medir Turma Já liguei O chiado Diminuiu Muito Quase Não tô 20 Chiado Mais E aqui Agora Ó Minha teoria Tá certa Até agora Eu tô Parou de variar Turma Então minha teoria Tá certinha Eu poderia Chamar e mandar Embora Poderia Mas é errado Né? Tem que ser 20 Então quer dizer Eu aposto Que é o resistor Zinho aqui Que regula a fonte Quando o capacitor Tá seco Faz ficar Variando também Fonte Cai em tensão Então beleza Os dois pretinhos Aqui Ficou mais bonito Que o original Tá bom Então eu vou tentar Ter um de 100 Aqui A fonte Ficou com 25 Vou tentar Achar um de 80 80K Outra Dá um jeito Pra 80K Aqui Pra ver se eu baixo Aqui pra 20 Então eu vou dar Um pause Que isso aqui demora Ficando maluco Mesmo Tô procuro Resistor em sucata Procura ali Procura Que não tô achando Achei um de 47 Aqui E tô tentando Fazer 70 80 E eu esqueci Que eu comprei Esse livro Aqui Turma Meu pai do céu A gente vai ficando Doido mesmo Eu comprei Esse livro Que justamente É pra parar De sofrer Eu tenho O valor De 0R Até 10Mb Então não é possível Aqui eu tenho De 80 De 80K Aqui Depois que a gente Costuma sofrer Não tem cabimento Então eu vou procurar Aqui 75K 82 E eu tô sofrendo E eu tô sofrendo Deixa eu lembrar É 78K Que deu A gente coloca Esse 75K Pra ver Quanto vai dar Pronto Eu coloquei Eu coloquei Ele meio atravessado Ele meio atravessado Lá Porque Ela Ele é Maior Peraí Tem dia Aqui Parece que tem dia Que eu não acho O rumo certo Aqui De jeito Pus ele meio Travessadinha Ali Raspei Um pedaço Da trilha Mas vai ficar Assim Vamos testar Já limpei Um pouco A bagunça Que tava aqui Que eu não entendi O que Que o cidadão Prontou Mas ficou Desse jeito Aí Parece que Sem o microscópio Deu pra ver Melhor Beleza Pode testar Agora Ver se baixou Ali pra 20 Ver se é só Isso mesmo É Pelo menos Agora ficou Lindo de bonito Nem um chiadinho Eu tô ouvindo Agora Não tá chiando Ih Vai lá Galerinha 20 volts É isso aí Esse vídeo Aqui tá sendo Uma pega Nem eu não sabia Disse aqui Nem eu não sabia A função Desse resistor Zinho Aqui E os capacitores Os capacitores Eu sabia Que é pra filtrar Mas esse carinha Eu não sabia Eu aprendi hoje Então Esse conhecimento Aqui é bacana Viu A fonte Tava dando 30 volts Pra lá Dando uns pulsos De 30 Culpado É esse cara Que tava fora Do lugar Então Ele no lugar Certo Regula A tensão Aqui Se quiser aumentar A tensão Da fonte Aqui Aumenta O valor Do resisto 100K Aqui Já deu 25 Essa é Uma coisa Boa Talvez A gente Queira Funcionar Essa fonte Em outro lugar Aí só Troca Esse capacitor Aqui Tudo pra 35 volts Igual Esse Põe aqui Aumenta O resisto Aqui Já aumenta A saída Da fonte E se o capacitor Tiver seco Fica chiando E também Fica caindo Assim Quer dizer Se eu tivesse Mexido aqui Ia ficar De 20 18 20 18 20 18 Por causa Do capacitor seco Entendeu Então bora montar Lá E só receber Agora Beleza Já liguei O aparelho Enquanto A gente Espera Vou medir Aqui Lembra Que tava Variando Tava tudo Doido Aqui E agora No topo Me desimba Do papelzinho 20 volts Então aqui A tensão Da fonte Aqui Tava Doidão Tava variando Aqui O tuner Então já firmou Isso é milivolt Ali Aqui Não tinha Nada Continua Não tem Nada E aqui Tá firme Com 20 volts Mostrar Aqui A fonte Mesmo Tá lá O resistor Torto Então ele vai pensar O cara fez Pra trocar a fonte Não A fonte Do cliente Tá aqui Essa aqui É a fonte Que eu tirei Referências Se eu não Tivesse Essa fonte Aqui É difícil Adivinhar O valor Daquele resistor Por isso Que eu não gosto De trocar A fonte E mandar Embora Essa aqui Vai ficar Guardada Aqui Pra ajudar Tipo Ferramenta Já ajudou Beleza Eu vou esperar Aqui uns 10 minutos Não desliga mais não Isso aí mesmo Nem quis fechar Ele tá ali Dando o erro Do cartão Não é erro Tá lá O número do cartão Inserido É válido Mas não pertence A esse receptor O cartão Correto É Blá 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 Não quer dizer A gente não me Reclamou disso Então eu vou mandar embora Esse capacitor Tá amassadinho Eu creio que foi Amassado de fábrica Por isso que eu deixei ele Aí Então a dica de hoje Vai ser essa Beleza Pra testar aqui Na parabola Que é só lá No cliente agora Eu vou esperar Mas não precisa Que o trem Tava variando Medi tudo aqui Variação doida Faltando peça ali O cliente reclamou Que tava desligando Sozinho Então foi isso mesmo Vai dar certo Eu já vou finalizar O vídeo por aqui Quem gostou Já deixa aquele Joia marota E se inscreve Pra mais dicas E até o próximo Pipinim Que não tem como Eu pôr Imagem aqui não Certinho Fechar ele aqui Agora E mandar embora Um abraço Fui E aí